Música Fala galera, beleza? Como você fala é o Drago Ainda trazendo um vídeozão, ainda sim, estou indo de madrugada para trazer este vídeo Mas já que os vídeos de atualização mesmo, a gente falou assim Vamos fazer uns vídeos mais rápidos Este é um vídeo que vai ser bem curtinho mesmo Só para trazer essas novas animações Na verdade começou a sair, houve uma leve repercussão sobre essas animações Começou a sair Só que eu imagino que isso nunca vai entrar no jogo O criador dela também faz animação para Raj Ele é um Rioter, mas enfim São animações de torres, convenencialmente Como não é muito conveniente essa palavra que eu queria procurar Vai gravar de madrugada nisso Não é muito conveniente se você parar para pensar no lado em que eles tem que parar Para ficar usando a animação E se ele tiver que realmente chegar até o final Imagina como vai ter que ficar se alguém ganca, começa a atacar ele e etc Se não tiver como cortar É uma coisa interessante, legal para ter dentro do jogo Mas eu não imagino como isso seja muito viável Para um jogo casual é realmente uma coisa legal de se ver E até mesmo o do Shogat é bem estranho Imagina ele ficar maior que o mapa só para pisar na coisa Ou a torre diminuir para ele pisar nela Enfim Aí ele fez novas animações para a Vaio, o Shogat e o NAR Só que sinceramente eu imagino que essas skins nunca vão acabar vindo literalmente para o jogo Mas é uma ideia muito legal, é uma animação nova, é uma coisa que pode atrair Para fazer de campeões antigos e novos campeões Mas acho que vai ser desabilitado ou deve ter algum jeito de você cortar a animação Caso você clique de andar para realmente não ficar travado nisso Se isso vier para o jogo Aparentemente não é 100% tão viável assim Não é uma coisa que você obrigatoriamente vai ter que continuar fazendo a animação Porque né, vai ver se alguém te ganka e me vê pelas suas costas E você está no meio de uma sensibilidade que eu passei correndo e não consegue Seria realmente muito broken Ele acabaria literalmente com o game dependendo da torre e qual quebra ela Eu queria trazer essa notícia rapidamente para vocês Eu sou o Dragon, eu fui e tchau